Olá, Antagonistas! A semana começa com novos capítulos da novela da Previdência. O início da votação no plenário da Câmara está previsto para a próxima semana, mas o presidente Rodrigo Maia quer iniciar os debates nesta quinta-feira. O governo ainda não tem os 308 votos necessários para aprovar a proposta. Fecharam questão, por enquanto, favoravelmente à PEC da Previdência, o PMDB, o PTB e o PPS. A Comissão Mista de Orçamento, a CMO, pode começar a votar nesta semana o Orçamento da União de 2018. Não tem problema nenhum se essa votação ficar para o início do ano que vem, mas os parlamentares estão dispostos a resolver logo esse assunto. Quem está de olho na reeleição aguarda o orçamento aprovado pelo Congresso para conseguir a liberação de obras no Estado. Carlos Marum, o deputado que assumiu o lugar do tucano Antônio Imbassaí na Secretaria de Governo, deve apresentar amanhã, terça-feira, seu relatório final na CPMI da JBS. Marum já avisou que deve, neste relatório, acusar a Procuradoria-Geral da República, sob o comando de Rodrigo Janot, de orientar as gravações de conversas de Michel Temer e Aécio Neves no âmbito das delações da JBS. Carmen Lúcia convocou sessão para quarta-feira pela manhã. Então, nesta semana, no plenário do STF, nós teremos sessões na quarta-feira o dia inteiro, pela manhã e à tarde, e na quinta-feira à tarde. A última sessão do Supremo Tribunal Federal de 2017 está prevista para a próxima semana, terça-feira, dia 19. Na pauta, até lá, alguns julgamentos importantes. Recurso do senador Ivo Cassol, referente a uma condenação contra ele de 2013 por fraude em licitações. Se perder, Cassol pode começar a cumprir pena, provavelmente em regime semiaberto de quatro anos e oito meses de reclusão. Tem ainda aquela ação sobre a possibilidade de a Polícia Federal fechar acordos de delação premiada sozinha, sem a participação do Ministério Público Federal. Há ainda pedidos de liberdade de Ricardo Saldi e Joesley Batista. Também nesse mesmo julgamento, os ministros podem se debruçar já sobre o pedido de suspensão das delações da JBS. E também há pedidos para que seja suspensa a denúncia envolvendo o quadrilhão do PMDB. Por fim, o presidente do Senado, Enício Oliveira, pautou para a sessão de amanhã, terça-feira, 65 projetos de lei. Vamos ficar de olho na pauta do Senado, de olho em Eunício Oliveira e de olho, claro, nos presidenciáveis ao longo desta semana. Tudo você acompanha aqui no antagonista.com. Um bom dia e uma boa semana.